Olá galera, beleza? Douglas Oliveira, esse é o canal Belo do Boi Hoje estamos aqui no arrendamento Vamos levar as alvilhas para vacinar E aproveitar e pesar para ver como é que está O GMD delas, mostrar para vocês É, é Hoje está eu, o Dilmiução E o Kelvin, nosso parceiro Aí, para dar uma mão para nós Olha como é que as bichas estão mansas Estão esperando para a ração O Dilmiução não colocou para elas hoje, porque a gente vai pesar Vamos tocar elas lá no curral Fazer uma vacina Vou ensinar para vocês hoje o remédio caseiro Nosso que a gente usa aqui, que o Dilmiuçentor Para a mosca do chifre Barragem e óleo de cozinha E aí galera, como é que está o visual do gado? Melhorou? Acho que hoje faz uns 50 dias Que estamos sendo em confinamento Vamos pesar hoje Para ver o GMD delas H, hora, oi H, oi H, oi H, oi Hora Oi Viaja Vai 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 Bora As mais pesadas são as cruzadas Galera Já entraram com média 9, 10 arroba O restante vai estar leve Mas a mais pesada é as cruzadas Vem Vem Bora Bora Ai, ai, ai Ai, meu, ai Vai cá, oi Vai cá, oi Bora, oi Amarelinha, leiteirinha As músicas de chifre tentando Mostrar pra vocês esse remédio que a gente faz aqui Bem mais barato e eficaz Ai, 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 ai O, 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 o Bora, desce Vai, vai Vai cá, oi Vai cá, oi Bora, oi Pura, vai, 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 vai Bora, oi Vai cá, oi Bora, oi Vai cá, oi Pega o corredor, vai Aí galera, chega no corral aqui O menino foi dar um rodeio nela lá atrás A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar Vai pesar ela Aproveitar que ela está no corral Vai fazer a vacina da fitosa Que é de 0 a 2 Vamos fazer um carbunco Uma raiva E eu vou fazer um fosfossal Porque eu não ia fazer um vermífico Porque o vermífico tem carência de 60 a 90 dias Dependendo da porcentagem E o fosfossal a carência dele é só de 20 dias Porque as vezes eu arrumo um negócio bom Pra vender Se a rouba subiu eu vendo elas E eu não posso vender se eu fizer o vermífico Então eu vou fazer só um fosfossal Uma vacina de raiva Uma de carbunco E uma de afitosa Aqui onde mil só tem esse gado aqui Tem só 50 aqui Para 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 Bora Agora não vem a boa, vai Vai, vai Vai vir a ligeira Aí, ó Ensina o pessoal aí, Dmylson, como é que funciona Aqui é 50 mil De barragem pra cada litro De óleo de comida E é bom? Melhor que esse, só outro E busca a reação Barragem é, essas barragens normais, viu galera? Barragem líquida 50 ml de barragem pra um litro De óleo Na verdade é da 900 ml esse óleo aí Aí coloca ali, mistura E passa no lombo do boi E faz um efeito Top, já tem uns 3 anos que eu só faço Esse aí, ó, pode ver O gado já tá nas águas ainda lá Quase não tem mosca de chico, a gente vai fazer Pra prevenir mesmo Aí, já foi um litro Vou repetir pra vocês aí, ó Um litro de óleo Pra cada 50 ml de barragem Agora tá medindo ali, ó Pegou um vidrinho de remédio vazio Tem 50 ml Tá medindo ali, ó Derramando a metade Mas tá bom É, né Eu comprei, né A gente usou 2 litros de óleo Vou colocar 2 medidas Vou colocar 100 ml de barragem Vou mostrar pra vocês aqui A gente vai fazer um fosfossal Que é um polivitamínico A carência do fosfossal É de 20 dias Por isso que eu vou fazer o fosfossal Não vou fazer vermífico Porque o vermífico tem 30, 60, 90 dias Dependendo da porcentagem A gente vai fazer uma vacina de costuridióide Que pega até 11 doenças aqui, ó Vamos fazer raiva Fazer raiva E vamos fazer a da fitosa Aqui Da fitosa Então vai ser 4 vacinas E mais um remédio no lombo Vai passar aqui Como a gente tá em pouco A gente tá só em 3 Vamos passar, fazer as vacinas Medicar e depois nós vamos pesar o gato Beleza? Vai acompanhando o vídeo aí Que hoje o vídeo vai tá cumprido Mas tá bem interessante Vamos ver qual que vai ser o ganho médio de arte de gado aí Bora, Kels O Kels tá fazendo raiva Fazendo A V10 E fazendo a costuridióide Cuidado com o cheiro Feito? Vai passar o remédio no lombo Tá bom, Kels Senão meu dinheiro não dá Agora eu vou lá fazer a minha Acabamos de vacinar Tem que passar duas vezes no tronco Começamos só em 3 Vamos passar no tronco pra pesar A balança que tá aqui Tá ferida já Vamos colocar O brinco E o peso Depois eu vou jogar no programa Que eu uso pra Pra gerenciar Gasto Entrada de gado Ganho mediado Vou apresentar pra vocês O programinha Que eu utilizo no gerenciamento das fazendas Tá bom? Mas vamos tocar o gado lá Vamos pesar Vou te mostrar o peso Depois eu te mostro o programa também Beleza? Aí galera Acabamos de vacinar De pesar Vamos trocar de passo Vamos levar pra um pastinho melhor ali E dar continuidade no semi-confinamento Acompanha no vídeo aí Que no final eu vou te mostrar o peso E qual que foi o ganho Nesse período de semi-confinamento Beleza? Aô! Ora! Ora! Agora nas águas Vamos potencializar o ganho de peso delas Acelerar Na raçãozinha de semi-confinamento Ver se a gente abate elas Aí galera O pastinho que vai tá verdinho aqui A gente deixou vedar Esse pasto ali Vou colocar no pasto de lá Aqui tá verdinho Como é que tem bastante folha Vou colocar o gado aí agora E ver se Melhor esse ganho médio de aro dela Ei! 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 Aô! Ei! 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 Porra nela! Fala com ela! Ei! Sai! Vai! Vai! Ei! Vai! Ei! Vai! Bora lá! Bora! Aí! No pasto novo! Ei! eu vou chegar aqui no escritório vou mostrar para vocês o peso de entrada a data de entrada mostrar o peso que deu hoje a data de hoje vou te mostrar o ganho médio diário tudo para vocês e certinho acompanhar o que foi a evolução desse gato beleza nós vamos bater no computador que eu vou te mostrar aqui na planilha então vamos lá primeiramente era essas novilhas entraram 20 de setembro de 2021 aqui na nessa parte amarela aqui é o brinco de identificação delas e aqui são os pesos que ela entraram ou seja tem muita novilha que entrou muito muito nova muito leve mas por que que eu fiz isso eu fiz isso porque o pasto tinha acabado e eu não tinha outra estratégia a não ser fazer um semi-confinamento ou seja o animal 61 ele entrou pesando 278 quilos no dia 20 do nove hoje dia dia 18 do 11 esse animal mesmo animal 61 pesou 318 quilos ou seja ganhou bastante peso mas aqui eu vou passar para vocês lá no final tem os dados para te mostrar certinho mas aqui são os pesos dos animais ó e com todos os pesos animais ó passar com calma para vocês verem certinho a o brinco o peso de hoje e a data de entrada a data de entrada o brinco agora novamente o peso de hoje e a data de hoje tá bom galera acompanhando aí ó passar devagarzinho vocês ver então aqui eu fiz vou te mostrar para vocês aqui que tá a parte interessante então o total desse lote ele entrou pesando um peso total de nove mil setecentos e dezoito quilos entrou na média aí eu dividi pela quantidade de animais né entrou na média de 231 quilos ou seja 7.71 roupa animais entraram dia 20 do nove de 2021 hoje dia 18 de novembro eu pezei os animais e deu uma média de 11.377 quilos ou seja dividido pela média deu 270.88 quilos por animal aí eu dividi por 30 de uma média de 9,02 arroba ou seja ganhou praticamente duas arrobas aqui no período de 59 dias ou seja eu fiz o cálculo do ganho médio diário que que era o ganho médio diário é pegar o peso do animal hoje e subtrair pelo peso de entrada e dividir pelos dias então no período de 59 dias esses animais teve um peso médio de cinco de 669 gramas ou seja com semi-confinamento no período seco do ano tá bom bom lembrar que um período bem seco onde meu passo tava crítico e eu usei uma dieta de um por cento eu no começo pensei que ia aumentar a dieta para chegar dois por cento a chegar numa típica a dieta total a paz mas eu achei que achei melhor não chegar porque começou a chover mais cedo agora na região então deixa esses animais por 59 dias no semi-confinamento comendo um por cento do peso vivo em ração de semi-confinamento o que é um por cento peso vivo um animal de 300 quilos vai comer três quilos de ração por dia tá o trato era só uma vez ao dia tá galera não eu não racionei o trato não eu dava o trato uma vez por dia e pronto acabou então esses animais tiveram uma média de ganho um gmd um ganho médio diário de 669 gramas por dia é uma média até boa tá galera lembrando que a gente a gente tá numa numa seca tem mais entrar na seca agora começou a chover tem uma uma semana duas semanas ou seja o que é agora a grande a grande vantagem que vai começar com vai se ganhar esses animais aqui os próximos 30 dias que eu vou pesar esses animais esse gmd aqui ó vai tá bem maior por quê porque agora eu coloquei no passo que eu deixei fazer deixei vedar e a chuva chegou e o passo já tá grande já então agora vai ter além de um por cento ele vai ter uma boa forragem uma boa forja forragem ou seja animais vai aumentar esse gmd aqui ó então qual que é o próximo passo vou continuar dando por cento do peso vivo agora eu mudei de pasta botei num passo bem melhor fiz o vermífico fiz as vacinas então agora a tendência desse gmd aumentar aumentar bem significativamente eu acredito que vai chegar a novecentos a um quilo por dia beleza então vamos acompanhar certinho a próxima pesagem vou fazer essa mesma tabela vou utilizar essa tabela aqui vou colocar comparações para vocês tá bom era o seguinte eu tô um aqui um programa aqui de gerenciamento e fazenda só que ainda estou esperando autorização da empresa para mostrar porque não sei se pode filmar não sei como é que faz aí eu estou esperando pessoal filme deixa autorizar eu filmar o mal programa para vocês é o problema que eu tô utilizando aqui que eu faço o gerenciamento a fazenda agora ele eu coloco o custo de produção peso de entrada vacina o programa é muito completo assim que a empresa me liberar para comprar me filmar e mostrar para vocês eu trago um vídeo para vocês para mostrar como que facilita e muito a vida de quem trabalha com pecuária e esse programa você tem a oportunidade de até melhorar suas estratégias porque ele vai te avisar os animais tá ganhando ou perdendo peso beleza assim que a empresa autorizar eu pego eu filmar o programa eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando deixando tirando as dúvidas de todos vocês tá bom então é isso isso galera vocês acharam do peso 669 gramas no semi-confinamento com a dieta de um por cento período seco bem seco onde o passo tava quase rapado para mim foi um bom ganho foi um ganho foi um ganho acima até do esperado eu achei que o ganho média ser de 500 gramas mas me surpreendeu esse ganho aqui beleza então vou mostrar para vocês mais uma vez ó e aqui a planilha animais os brincos de identificação dos animais o peso de entrada a data de entrada e aqui o brinco dos animais o peso atual e a data atual com esses foram os pesos e os ganhos os animais tiveram no período 58 dias no semi-confinamento certo beleza galera então é isso você ficou com uma dúvida deixa aqui no comentário que eu vou estar respondendo assim que possível se você chegou até aqui gostou do vídeo curta ajuda a gente a crescer o canal compartilha com o amigo boiadeiro e até semana que vem eu dou uma posição para vocês eu vou a empresa vai liberar eu filmar o matra do computador com o programa dela beleza então é isso é isso galera espero que tenha gostado do vídeo esse foi o vídeo de hoje a gente fez vacina e pesagem dos animais animais já estão com 58 dias de semi-confinamento espero que tenha gostado do vídeo fica ligado agora aqui no canal que o canal vai ter três vídeos por semana e a gente vai fazer um programa de Live também beleza vou ver certinho os dias de Live para gente fazer para gente interagir bater um papo é isso aí beleza um forte abraço até mais valeu e aí e aí